É, porque é um programa muito light. Aqui é um programa que, sabe, que pega o cara... Mataram gente! Mataram gente! Vanessa! Morto! Um homem morto! 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 Foi morto. Ele foi morto... Ele tá morto, mas por que foi morto? Então, mas... Poxa, que negócio! Ele foi morto. A tiros. Colônia Terra Nova. Vanessa, conta de uma filha. Cadê o cadáver? Viu aí a coragem? Ela olhou e disse, olha... O cadáver está ali, né? O cadáver está ali. Vocês podem ver. Local de difícil acesso. Ninguém chegou lá. Quando eu olho, tá assim. Toco, padre de repórter. Aí eu digo, ô Vanessa... Não, porque meu salto alto. Vai de chinelo aí. Vai de chinelo. Pega uma sandália emprestada. É, pega uma sandália. Vai descalça. Põe e leva os pés. O que não falta é posto de gasolina por aí. Com conveniência pra lavar os pés. É, estão arrumando. Olha, o que tem de gente aqui... Pode procurar uma testemunha aqui. Olha, você viu alguma coisa? Deus me livre. Eu acho que desaparece na hora. Nome completo. Bora. Dá em dentro. Vai. Dá em dentro. Dá. Testemunha. Corre tudinho. Agora. Olha a quantidade de perito criminal. Olha, olha, olha. E outra coisa, não sei se vocês perceberam na hora que a gente abriu o sinal, uma tuia de mulher saindo. Me diga uma coisa. Não tem marido não, né? Casa pra cuidar. Menino. Uma tuia de mulher. Desceram só pra olhar um cadáver, rapaz. É muita curiosidade. Analisa. Entra no peito. Bom. Tem...